Tem alguns standards que tem a melodia muito característica, junto com a harmonia. Por exemplo, o Stella, que é esse... O B do Nightyntonizer, que tem o 2-5 pro A menor. E aí toda hora que rola o ímpodo, te leva aí nessas notas da melodia, propriamente da música mesmo. E algumas vezes você não fez, mas algumas outras vezes foi no síndrome. É natural. Como você pensa nisso? Você tenta fugir ou é natural mesmo? Quando eu pratico, eu tento usar o lado racional da coisa. Que é pra poder forçar o meu cérebro a pensar e a ter o reflexo. Na hora que eu tô tocando, eu não tenho muito como fazer, ah, não vou me repetir, eu não vou, sabe? É uma coisa que acontece. Seria muito chato se eu tivesse esse controle na hora que eu tô tocando, assim, de, ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Pega um pouco da espontaneidade do solo. Mas na hora que eu tô estudando, aí eu forço, aí eu forço, assim, eu tento, primeiro eu pratico muito sem a harmonia. Antes de chegar no playback ou a tocar, eu tento aprender o estandar, ou a música que eu quero aprender, tocando o tema várias vezes, eu decoro o tema, depois eu vou tentar delinear a harmonia. De várias maneiras, eu posso fazer arpejando, posso fazer linha do baixo, ou simplesmente improvisando, fazendo com que aquela harmonia fique parecida com, que caracterize aquela harmonia que eu esteja tocando. Você entendeu? Aí depois eu vou praticar com o playback, porque quando você pratica com a harmonia, principalmente com esses playbacks do Abersoul, são só feras tocando. O que acontece? A cozinha, ela acaba mascarando um pouco o que o solista tá fazendo. Se a cozinha, principalmente com uma cozinha boa como essa, a cozinha, ela conserta muitas vezes o que você tá tocando. O que é ótimo isso, né? Mas eu tento fazer primeiro com que meu solo fique coerente sozinho, sem nada. Entendeu? Só mais uma coisa. Essa questão de ter coerência do improviso com a harmonia. Claro que no estudo racional é interessante estudar dessa forma. Mas alguns improvisos que eu vejo seus, assim, você não fica muito naquela coisa de mostrar a harmonia mesmo, como o Clifford, ou outros caras que têm essa linha melódica junto com a harmonia mesmo, forte. Isso é das suas influências ou... De uns tempos pra cá, não sei de que época você tá falando, mas... Dessa época pra cá mesmo. É, desses últimos tempos eu tô tentando fugir um pouco desse lado hardbop, bebop, que é da minha criação. Eu nasci de uma família, eu sou de família de músicos, meu pai é um trompetista, que tem uma... Chamado Magno Dalcântaro, não sei, alguns daqui já conhecem, e... Que é um trompetista músico de um gosto acima de qualquer suspeita, assim. Um cara que... Então, eu nasci num lar escutando basicamente esse tipo de repetório. E pra tentar mudar um pouco de coisas que eu já fiz já de 15 anos pra cá, eu tô tentando ser um pouco mais cromático no que eu tô tocando. As linhas... É como se estivessem flutuando na harmonia. Donald Burden. Hã? Donald Burden, sim. Não, Donald Burden é mais tonal, é mais... Eu vou tentar isso exemplificar com blues. Eu vou improvisar um chorus de blues. É... Tentando ser um pouco mais tradicional desse lado que eu tava... Que eu vinha tocando de uns anos pra trás. E vou tentar agora exemplificar com o raciocínio que eu tô partilhando e tentando aplicar no que eu venho tocando. Não. Não. É... Amém. Amém. Quando você escuta o acorde, se eu... Em questão de estilo, você já tem aquela sonoridade. Eu posso muito bem tocar com essa sonoridade, ou posso fazer alguma coisa que crie camadas em cima disso. Mas eu só aconselho a fazer isso quem tiver o domínio da anterior. Não adianta falar assim, vou inventar o A, eu toco outside, aí eu toco de qualquer jeito, eu toco de... Se você não tiver base para fazer isso, não adianta você... Mas é uma coisa que eu tenho experimentado mais, tocar, criar outras texturas no solo. Ser melódico, mas sem usar o material exatamente da harmonia que está pré-estabelecida, que está sendo tocada. E também dou mais opções para quem está acompanhando poder fazer outras coisas também. Quando você fica exatamente em cima, só dos acordes, você... De uma certa forma, você limita quem está... quem está te acompanhando. Então, você abre um pouco mais de... o leque. Mais alguma pergunta? Então, eu faço. É muito falado na técnica, no trompetista, e pouco se fala na ferramenta, no instrumento. Como você escolhe o instrumento pelo calibre, pelo timbre, como que você se identifica com ele? Ultimamente, basicamente, pelo timbre. Há um tempo atrás, mais pela facilidade, mas basicamente pelo timbre. Eu estou tocando um trompete que é um modelo 58, um Martin Comité, que é um trompete que foi usado pelo Miles, pelo Chatbreaker, ou o que mais? Blue Mitchell, Lee Morgan, ou... É isso. É a referência do que eu escuto. São desses casos que tocam nesses instrumentos. Então, há muito tempo eu vim atrás de correr atrás de instrumento com som largo, com som mais escuro, e... e, às vezes, o resultado não vinha exatamente como eu queria. E com esse instrumento, agora, eu estou conseguindo alguma coisa próxima do que eu quero. Mas eu acho que o instrumento, ele é o último... é o último recurso. Eu acho que é a cereja do bolo. O bocal e o instrumento... Você pegar... Por exemplo, o Chatbaker, ele tem várias gravações. Cada gravação com um instrumento diferente. E ele nunca deixou de ser o Chatbaker. O Lee Morgan, que também é... Cada capa de disco que você vê dele é com um instrumento diferente. Porque eles trocavam por drogas o instrumento. Eles penhoravam o instrumento para poder conseguir droga. Mas ele não deixava de ser o Lee Morgan. Você escuta, o cara é o Lee Morgan tocando. Se é Nath, se é Kohn, se é Selmer, é o Lee Morgan. Eu acho que a... o som... o que o trompetista tem que procurar agora, independente do estilo que toque, é o som que você gosta. Não é o som que o seu professor gosta. Não é o som que o seu ídolo gosta. É... O som que você gosta. Aí você vai atrás e tem que pesquisar. É uma profissão cara. É uma profissão... O que é que... O instrumento é caro, o material é caro, os métodos são caros. Mas não tem jeito. A gente tem que correr atrás daquilo que a gente gosta e... Eu acho que... Não corro atrás do famoso, do que todo mundo está usando. Corro atrás daquilo que você gosta. Eu... Eu já usei de tudo e sempre tentei soar aquele som que eu gosto de tocar. Independente do instrumento ou do vocal que eu tenho. Lógico que tem coisas que facilitam. Mas eu acho que esse... é a última etapa que o instrumentista tem que procurar. Assim, eu acho que... É... Professor, tem música que tem trechos muito confortáveis para se improvisar como o garoto de planema, por exemplo. Logo em seguida vem um trecho difícil para a gente que toca esse bemol, né? Qual a sua estratégia de pensar na hora dessa harmonia difícil? Você usa um clichê ou planeja a... Não, você tem que praticar a harmonia daquele estándar. Por exemplo, o garoto de planema para quem toca o instrumentista é o autor original em fá. Então, o A, obviamente, ele é mais... A digitação é um pouco mais fácil. Mas se você tocar em M, como é que fica? A parte A vai ficar difícil e a B vai ficar mais fácil. Os... É... Como é que você chama? Cinei. Cinei? Cinei. Pratica em todos os pontos. Pega o garoto de planema e toca no... Ah, ao invés de começar no lar, eu vou começar no... no si bemol. E pratica. Tenta ser coerente com isso. Porque uma hora ou outra você vai esbarrar numa sequência difícil. E essa sequência difícil é só estudando. Só você tentando... É... Só destravando. Só... Estudando muito mesmo. Não tem muito... Não tem uma... Uma dica. Olha, faz isso. Faça tal frase que vai funcionar. É... Você tem que... Tem que fazer... Porque o B da música soa tão fácil quanto... Quanto... A parte A. Obrigado. Tá? Alguma pergunta mais? Ó. Boa tarde, Daniel. Boa tarde. Cara, a gente vê muito neguinho improvisando, fritando o trompete. Só que a gente não consegue sentir aquele feeling, aquele swing. pra você o swing você já nasce com ele ou você consegue adquirir o swing. Que até foi uma discussão que a gente teve ontem com o Altair. Que pra ele o talento não existe. É esforço. Se você não esforçar, o talento não te acompanha. Eu tenho uma... Acho que talvez vai reforçar o que o Altair falou. Talento... Eu acredito que existem pessoas mais talentosas do que outras. Mas não significa que o mais talentoso vai tocar mais. Porque o trabalho tem que ser maior do que o talento. Eu não penso na hora que eu vou praticar que eu tenho talento ou eu tenho... Deus me deu um dom. Eu não penso nisso. Eu penso... Eu tenho que tocar. Eu tenho que soar bem. O instrumento tem que ficar mais fácil. pra mim. Agora... Aí você fala de cara que frita. Aí é uma questão distinta de gosto. Por exemplo, tem trompetistas. Eu posso falar aqui nomes que eu não gosto. Que a maioria de vocês possam gostar. Não vou citar. Obviamente não vou citar. Mas tem grandes trompetistas que particularmente eu não gosto. Agora tem muitos outros que eu gosto que a maioria nem conhece. E isso é que é interessante na música. é que não tem um medidor de talento, não tem um medidor de técnica, não tem... Você simpatiza com aquilo e você... A arte é subjetiva. é igual namorada. Você vai escolher... Você escolhe, você tem gosto. Eu gosto de morena, eu gosto de ruiva, eu gosto de japonesa, eu não sei. A mulher gosta do cara alto, do barrigudo, do careca, do bonitão. Você vai escolher... Você tem a... Cria afinidades. Tem algumas coisas que são importantes para quem quer tocar qualquer estilo de música, principalmente no popular. É o ritmo, harmonia e melodia. Entendeu? O bom solista, ele consegue agregar as duas coisas, as três coisas. Combinar bem. Você não sente falta... Ah, que fulano... Bom... Todos esses solistas que eu falei, citei, o Miles, o Clifford, o Limbor, e etc. o cheque dele. Todos eles são fortes nesses três quesitos. Cada um com seu estilo. O time é muito importante para quem vai improvisar. Entendeu? Mas, às vezes, só o time e o cara não tem uma concepção harmônica ou melódica interessante. Entendeu? Então, eu acho que a combinação dos três nesse pacote é fundamental para quem quer tocar. Mais alguma pergunta? Para a concepção. Só um minutinho. Eu tenho um pé para perguntar atrás. Eu fiz essa pergunta de manhã para o Gil e eu queria fazer para você também. Talvez você tenha respondido um pouco aí já. A gente tem, na nossa prática diária, passar para os aspectos da técnica, né? E aí, também, eu creio que tem que passar para os aspectos improvisos também, né? E como que você lidar com isso, na rotina? Bom, eu fui mudando com o passar dos anos. A minha rotina, ela foi mudando. Até chegar no ponto atual que eu não consigo estudar mais. eu não tenho tempo. Mas o que eu faço? Eu dou aula de segunda a sábado. Eu tenho até alguns alunos aqui que podem comprovar. Eu toco o tempo inteiro na aula. Eu estudo com meus alunos. Não sei se para a sorte eu azar deles, mas eu acabo aproveitando deles para poder manter minha técnica em dia. mas eu acho que tudo está no equilíbrio. Eu só não concordo com que a parte técnica tome mais tempo do que a parte musical. a não ser que você tenha grandes deficiências técnicas que aí você precisa melhorar. Por exemplo, produção de som, controle de ar, a respiração, articulação, flexibilidade são os pilares da nossa técnica, da técnica do trompete. Mas eu acho que tem que ter um equilíbrio. Você tem que fazer música, tem que tocar a peça que você está estudando ou os standards, os temas que você gosta, tirar a coisa. Uma coisa que eu acho importante, que eu sempre fiz na minha vida, foi escutar muita música. Muita música. Teve épocas da minha vida que eu escutava, até dormindo, eu escutava. Eu ponho o fone e ficava escutando, dormia escutando som. Então, de uma certa forma, isso vai, isso cria uma referência. Você começa a a ter referências. Isso ajuda muito. Mas, basicamente, o aquecimento não tem que ser muito grande, porque, senão, você acaba com a tua boca antes de você partir para aquele que lhe interessa, que é a música. Entendeu? Mas, na época que eu estava fazendo faculdade, eu tinha dois períodos grandes de estudo. Eu estudava mais ou menos uma média de três horas de manhã e umas três horas da tarde, final da tarde. E eu separava essas três primeiras horas, eu fazia o geralzão, uma parte técnica de articulação, de flexibilidade, do aquecimento. E aí, a última parte era a parte divertida, que era eu tocava aquilo que eu queria estudar, os temas que eu queria tocar, as coisas que faziam o playback. técnico. Tem uma... Só para... Tem mais alguma pergunta? Alguém deixou? Só para dar uma dica do... Para quem quer improvisar, porque aí não tem um tanto tempo para fazer tudo, você pode mesclar as duas coisas. O estudo da técnica do improviso, ela é muito parecida com a técnica dos métodos, do Clark. Você pode criar várias coisas em cima do... do... do estudo técnico. Eu vou mostrar uns exemplos, por exemplo, basear mais ou menos parecido com o Clark. Vou fazer uma célula que eu toco pensando no corpo harmônico, na escala de Dó maior, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, La, Si. A cada nota eu vou tocar vou fazer um exemplo. Eu vou tocar segunda, terça, tônica de novo. Pensando em em cada grau da escala. Por exemplo. o faria. O faria. O faria. Posso usar a articulação que dá na teira? Liga duas, toca duas destacadas. Você pode usar isso tudo, é material que a gente usa em improvisação. Por exemplo, trias. Estou variando em cima das trias e em cima do campo armônio. É uma sugestão. Estou praticando articulação, controle de ar e praticando reflexo de tocar de ouvido em alguns intervalos.